Boa noite. Boa noite. Procurador-geral da República diz que Lula deu poder a Collor na BR Distribuidora em troca de apoio no Congresso. Cerveró cita secretário de São Paulo, Gilmar Tato, como recebedor de propina. Polícia Federal indicia Samarco a Vale e executivos por crimes ambientais em Mariana. Governo do Estado e MPL discordam sobre trajeto das manifestações. FIFA demite Valk por corrupção na Copa de 2014. E Neymar é intimado a depor na Espanha. Secretaria da Segurança Pública insiste com o movimento Passe Livre para definir em reunião o trajeto de manifestações contra o aumento das passagens de ônibus, metrô e trens em São Paulo. Mas o movimento recusa a proposta. O secretário Alexandre de Moraes defendeu a ação da polícia durante o protesto realizado ontem na capital paulista. Após o ato no Palácio dos Bandeirantes, o governador Geraldo Alckmin sancionou a lei que permite aos policiais civis trabalharem nas horas de folga. O governador não comentou os protestos contra o aumento nas tarifas dos ônibus, trens e metrô. Coube ao secretário da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, repetir que o uso da força foi necessário porque os manifestantes não participaram da reunião com a polícia militar que definiria o trajeto do protesto. O encontro serviria para atender os requisitos de segurança aos cidadãos nas vias públicas, como previsto na legislação. Isso será utilizado a partir de agora em todas as manifestações onde não houver prévia comunicação ao poder público. A Constituição garante dois direitos, o direito de quem quer se manifestar e o direito à segurança daqueles que não querem se manifestar. Nós vamos conciliar os dois. A Rua da Consolação já havia sido preparada pela PM e pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Os integrantes do movimento não aceitaram seguir por lá. Tentaram descer no sentido contrário pela Avenida Rebouças, mas o pelotão da polícia não permitiu. Alexandre de Moraes condenou a participação de Black Blocks no ato. Ele disse que duas bombas foram apreendidas. Uma delas com pregos e poder de destruição estimado para um raio de 200 metros. No final do protesto, um grupo tentou invadir a estação Ayangabaú do metrô, que teve de ser fechada. O secretário voltou a dizer que todo e qualquer manifestante que estiver de mochila, por exemplo, será devidamente revistado daqui para frente. E os que estiverem usando máscaras serão retirados dos próximos protestos. Essas pessoas, segundo o secretário, têm ligação com o movimento passe-livre. E as ações de vandalismo, que resultaram em muito quebra-quebra pela cidade, teriam o consentimento da própria liderança do movimento. As lideranças do movimento passe-livre, eles acobertam os Black Blocks. As lideranças do movimento passe-livre, eles têm ligação com essas pessoas e isso também será investigado. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, criticou a violência nas manifestações. Ele disse que viu com preocupação as cenas do protesto de ontem. Para o petista, é importante que as pessoas possam se manifestar. Haddad revelou que ligou para o governador Geraldo Alckmin para pedir que ele aceite a intermediação do Ministério Público nas negociações com o movimento passe-livre. Segundo Haddad, Alckmin aceitou integrar o pedido. Um encontro entre o MPL, Governo do Estado, Prefeitura e Ministério Público foi agendado para amanhã, às 10 da manhã. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirma que o ex-presidente Lula concedeu ao senador Fernando Collor poder sobre a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, em troca de apoio no Congresso Nacional. A afirmação integra a denúncia protocolada no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Wander Lobeto, PT, de Mato Grosso do Sul. Janot disse que uma organização criminosa foi criada dentro da BR Distribuidora para desviar recursos públicos. Segundo ele, Collor nomeou, em 2009, as diretorias da Rede de Postos de Serviços e de Operações e Logística que serviriam de base para o pagamento de propina ao senador e ex-presidente da República. Janot também afirmou que parte da BR Distribuidora foi reservada ao PT, que fez duas indicações. Uma delas, a de Nestor Cerveró, para a diretoria financeira. Em delação premiada, Cerveró disse que sua indicação na BR foi uma forma de reconhecimento e gratidão de Lula por ter viabilizado um contrato bilionário com a empreiteira Chaim, quando era diretor da área internacional da Petrobras. Cerveró também contou que Collor tinha grande poder dentro da BR Distribuidora, dado por Lula e pela presidente Dilma Rousseff. O Instituto Lula não quis comentar as revelações de Nestor Cerveró. Disse apenas que o ex-presidente já esclareceu que não tem relação pessoal com Cerveró e muito menos um sentimento de gratidão. A defesa de Fernando Collor informou que ele não é acusado nesse processo e por isso não vai comentar. Vander Lobê disse que só vai se manifestar depois de ter acesso ao documento. A BR Distribuidora e o PT também não quiseram se pronunciar. Na delação premiada, Nestor Cerveró citou também o secretário municipal de transportes de São Paulo, Gilmar Tato, do PT. Segundo o Cerveró, Tato recebeu propinas arrecadadas na diretoria de mercado consumidor da BR Distribuidora, comandada pelo PT. O acerto teria ocorrido logo após as eleições de 2010 no hotel do Rio de Janeiro. A propina deveria ser distribuída especialmente a cinco deputados do PT. Três de São Paulo, Cândido Vacareza, Gilmar Tato e José Mentor. Um do Paraná, André Vargas. E um de Mato Grosso do Sul, Vander Lobet. Ainda de acordo com o Cerveró, participaram do esquema o senador petista Delcídio do Amaral, Pedro Paulo Leone Ramos, que foi ministro do governo Collor, e diretores da BR Distribuidora ligados ao PT. O ex-diretor da Petrobras afirmou acreditar que os repasses de propinas da BR ocorriam de forma direta, sem atuação de operadores. No entanto, não soube informar em quais contratos essa prática tenha ocorrido. Em nota, a assessoria de Gilmar Tato informou que ele não recebeu recursos da BR Distribuidora e nem tomou conhecimento da citada reunião. A assessoria do deputado federal José Mentor afirma que o parlamentar não tem e nem teve conhecimento de qualquer reunião sobre o assunto. E diz ainda que o deputado não conhece Cerveró e nem tem ciência de qualquer propina da BR Distribuidora. As defesas do senador Delcídio do Amaral e do ex-ministro Pedro Paulo Leone disseram que não irão se manifestar. O PSDB pode pedir ao Tribunal Superior Eleitoral a inclusão da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, nas ações para caçar o mandato da presidente Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. O advogado Flávio Costa disse que as declarações de Cerveró reforçam os argumentos do PSDB sobre irregularidades no financiamento da campanha de Dilma e Temer. Já o DEM quer convocar Cerveró para prestar esclarecimentos na comissão especial que vai analisar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo o líder do Democratas, o deputado Mendonça Filho, o ex-dirigente da Petrobras é uma peça-chave. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em troca de apoio no Congresso, Lula propiciou a Fernando Collor de Melo a sendência sobre a BR Distribuidora, escreveu o procurador-geral da República Rodrigo Janot numa das petições que protocolou no Supremo Tribunal Federal. Collor indicou dois diretores na poderosa subsidiária da Petrobras. Eleita, Dilma Rousseff avalizou o cacife de Collor na empresa estatal, afirmou em delação premiada o ex-diretor Nestor Cerveró. Na Lava Jato, o absurdo vai ganhando uma estonteante naturalidade. Na campanha presidencial de 1989, Lula foi golpeado por Fernando Collor abaixo da linha de cintura. Derrotado, Lula guerreou pelo impeachment de Collor. Nessa época, Lula chamava Collor de ladrão. O tempo passou, Lula virou presidente da República e decidiu incorporar o ladrão à sua base de apoio congressual. No Brasil, governabilidade virou outro nome de imoralidade. Juntam-se hienas, abutres, raposas, roedores de toda espécie e colocam na tabuleta da porta. Base aliada. O fenômeno vem de longe. Começou com o Sarney, foi até Fernando Henrique Cardoso. O PT exorbitou. Deu em mensalão, deu em Lava Jato. Um escândalo que tem em Fernando Collor de Melo a marca da reincidência. Boa noite. Em meio à análise do processo de impeachment e com a popularidade da presidente Dilma Rousseff em queda, o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, usou as redes sociais para reforçar a defesa do mandato da presidente. Ele escreveu que não é por conta da baixa popularidade que se retira uma presidente do poder. Jacques Wagner disse que ainda que a oposição tem o direito de criticar e de divergir, mas disse que a democracia também pressupõe o respeito à vontade do povo, que foi às urnas em 2014 e reelegeu Dilma por mais quatro anos. A Polícia Federal indiciou hoje a Samarco a Vale, que é uma das donas da mineradora, e a Vogue BR, empresa de engenharia hídrica. Mais sete executivos e técnicos responsáveis pela manutenção da barragem de Fundão também foram indiciados. A Samarco tem até 31 de janeiro para indenizar parentes de vítimas do rompimento das barragens em Mariana. A primeira indenização, no valor de R$ 100 mil, será dividida entre aqueles que perderam familiares na tragédia. A mineradora também vai ter que pagar R$ 20 mil para cada família que perdeu a casa no desastre. Além disso, a Samarco foi multada em R$ 1 milhão por ter atrasado em um dia o prazo de entrega de um plano emergencial para o eventual rompimento das barragens de Santarém e Germano, também em Mariana. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei de repatriação. A legislação, que faz parte do ajuste fiscal, permite o retorno de dinheiro não declarado ou enviado ao exterior. A proposta teve pontos vetados. A nova lei deve ser publicada no Diário Oficial da União amanhã. A indústria de calçados tenta driblar a crise, abrindo a exportação para novos mercados. Os sapatos brasileiros estão na Tailândia, Japão e Portugal e começam a se tornar os queridinhos no Oriente Médio. Aqui em São Paulo, a couro moda, a maior feira do setor, mostra os lançamentos para 2016 de olho nas exportações. É o chamado tênis do preguiçoso. O cadarço já vem amarrado. Para calçar, é só abrir o zíper. Para as mulheres, tem o sapato que troca de salto. No lugar do quadrado, o salto fino, dois centímetros mais alto. Com criatividade, a indústria brasileira de calçados tenta se recuperar de um ano difícil. Em 2015, o setor encolheu. Sem ter para quem vender, reduziu a produção em 7% e fechou 26 mil postos de trabalho. As vendas para o exterior também caíram, 4%. Porém, o setor percebeu, no segundo semestre, uma retomada das exportações. A gerente de uma das maiores marcas nacionais disse que o real desvalorizado frente ao dólar deixou o calçado brasileiro mais barato lá fora. E a expectativa para 2016 é bem melhor. Nossa meta é aumentar, crescer, abrir 10 novos mercados. Sendo um deles, a gente já abriu aqui na feira, que foi a Jordânia. Estamos trabalhando com uma projeção de crescimento de 20% para esse ano de 2016. E com o dólar em alta, a quantidade de sapatos importados caiu quase 10% no ano passado. Foram 3 milhões e meio de pares estrangeiros, a menos no mercado brasileiro. E a expectativa, mesmo com as dificuldades econômicas do país, é que esse espaço seja ocupado pela indústria nacional. Desde 2010, os calçados vindos da China são sobretaxados em quase 14 dólares, o equivalente a 55 reais por par. Medida para proteger a indústria nacional da concorrência de fabricantes estrangeiros acusados de praticar preços abaixo do custo de produção para ganhar mercado. A preocupação agora de quem fabrica sapatos no Brasil é que o governo mantenha a tarifa anti-dumping, cujo prazo de vigência acaba em março. Nós entendemos e defendemos que a sobretaxa seja mantida justamente por isso, para preservar a nossa indústria nacional de calçado. Dólar fecha em queda pelo segundo dia consecutivo após a China divulgar dados melhores que o esperado sobre o comércio do país. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a 4 reais e um centavo, baixa de 0,85%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O preço da gasolina no Brasil está 35% mais caro que na média do mercado internacional. Um terço mais caro, mais ou menos. No entanto, o preço do barril do petróleo cai sem parar, desde a metade de 2014. Desde então, já caiu 70%. O que acontece então com os preços no Brasil? Os preços dos combustíveis não são livres por aqui. Quer dizer, os postos podem vender pelo valor que quiserem. Mas na refinaria, onde se produzem gasolina e diesel, o preço é na prática controlado pelo governo. Por que então a Petrobras está cobrando um preço alto em relação ao mercado mundial? Porque a Petrobras está quebrada. Durante anos, mais ou menos entre 2010 e 2014, os preços dos combustíveis ficaram na média muito abaixo daqueles do mercado mundial. Como o Brasil importa combustíveis, a Petrobras tinha ainda mais prejuízo. Além do mais, como a gasolina e o diesel estavam baratos, as pessoas consumiam ainda mais, aumentando o prejú da empresa. Por que os preços foram tabelados em nível baixo entre o final do governo Lula e o primeiro governo Dilma? Para disfarçar que a inflação estava alta. Para evitar altas ainda maiores de preços. Mas esses remendos não funcionam. Dá uma besteira. A Petrobras tinha prejuízo com o preço baixo e estava gastando demais. Para investir até no que não queria e não devia. Por ordem do governo. Para nem falar da roubança. A dívida da empresa subiu quatro vezes desde 2010. Por isso, a empresa está meio quebrada. O preço de suas ações e seu crédito estão no lixo. O preço baixo da gasolina afastou as pessoas do etanol também. Então, as empresas produtoras de álcool ficaram mal das pernas. A inflação, por sua vez, que estava apenas disfarçada, apareceu quando o governo parou de controlar preços. De modo artificial ou eleitoreiro mesmo. Para piorar, a inflação ficou ainda maior. A Petrobras quebrada agora compensa seus prejuízos e seu endividamento, cobrando combustível mais caro. Enquanto o mundo inteiro paga gasolina e diesel mais baratos. Em resumo, o país ficou todo torto, a economia ficou toda desajeitada, não se resolveu nada. E apenas se criaram mais problemas manipulando preços. Coisa que nunca deu certo. Boa noite. Mais de 400 mulheres grávidas e dependentes químicas conseguiram largar o vício e ter os filhos longe das drogas, graças a um projeto inovador. Através de uma parceria entre o governo de São Paulo e o hospital Lacan, que é pioneiro no atendimento de gestantes, elas ficam internadas ao longo de toda a gravidez. São histórias tristes de mulheres que perderam uma parte das vidas para o vício. Amigas disputando o espaço em frente ao espelho para ver quem consegue se maquiar primeiro. E essa não é a única semelhança. Meu nome é Érica, tenho 31 anos e estou grávida de 7 meses. Meu nome é Thalita, tenho 25 anos e estou grávida de 6 meses. Grávidas e usuárias de vários tipos de drogas. Eu usei o crack, a cocaína, a maconha e o álcool também. O namorado me apresentou a droga e daí por diante eu achava que conseguia controlar e na hora que eu fui ver eu já estava no crack. Isabel perdeu inclusive a guarda das duas filhas. A caçula de apenas um ano e meio até já foi adotada por outra família. Internada pela quinta vez, a ex-manicure de 27 anos está há dois meses sem drogas, por causa do Eduardo. Eu tenho consciência e eu quero fazer diferente com esse aqui. Ao todo são 13 gestantes dependentes químicas que se tratam no Hospital Lacan, em São Bernardo do Campo. Mais de 100 nas mesmas condições receberam tratamento em quase 4 anos. Muitas foram encaminhadas por serviços de desintoxicação oferecidos pelo governo do estado. E a maioria veio por vontade própria. Entre as histórias, muitas situações parecidas. E o que mais chama a atenção é que apenas 15% das mulheres que procuram este tratamento chegam aqui sem saber que estão grávidas. A maioria, 80%, quer se tratar exatamente por causa do bebê, como se a nova gravidez trouxesse mais força para mudar de vida e largar as drogas. Além de dependentes químicas, elas são gestantes. Então elas estão muito mais sensíveis do que a gente esperava que uma adulta, uma dependente química normal. Tem umas que vêm com 7 meses para a gente, aí é meio complicado, porque toda a formação passou usando droga. Para minimizar as lembranças do passado ainda tão recente, exames gestacionais são realizados todas as semanas justamente para estimular o vínculo da mãe com o bebê. Dá até para escutar o coraçãozinho. Nós temos que trabalhar junto a questão da drogação e da relação mesmo, mãe e filho, porque senão esse vínculo vai ser perdido. Bruna, de 22 anos, está internada pela sétima vez. E enquanto planeja o primeiro filho, já se coloca no lugar da própria mãe. Eu sofro, mas eu sofro mais ainda não só por eu estar usando droga. Eu sofro por ver ela sofrer, entendeu? E o choro de ver a sua mãe chorando assim já dói demais, entendeu? E eu estou fazendo isso não só por mim, mas por ela também. E agora a previsão do tempo para amanhã com Luciana Magalhães. A chuva continua amanhã em todas as regiões paulistas, graças à presença de uma frente fria. Essa frente, que está sobre a costa norte de São Paulo, organiza muitas instabilidades, deixando o céu fechado e com chuva persistente no centro-sul e leste paulistas, incluindo a região metropolitana. Nas demais áreas, o sol aparece e o ar fica abafado, mas mesmo assim pode chover a qualquer momento, principalmente à tarde. No centro-oeste, a temperatura fica baixa para esta época do ano, com máxima de apenas 31 graus em Votoporanga e de 28 em Marília. O mesmo acontece no centro-norte, com máxima de 29 graus em São José do Rio Preto e de 27 em Ribeirão Preto. E na Grande São Paulo, o céu fica nublado amanhã com chuva a qualquer hora, sendo que ela pode ser forte em alguns pontos. Amanhã, aqui na capital, dia chuvoso e máxima de 26 graus. Na sexta, sol intercalado com o período de céu nublado, máxima de 27. E no sábado, céu fechado de novo, com máxima de 26 graus. A seguir, Jerome Pau, que não é mais secretário-geral da FIFA. E ainda, a tentada no Paquistão deixa 15 mortos. E Irã libera marinheiros americanos detidos ontem. Está vindo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã há muito tempo. Calcitrã combate a osteoporose. E a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um calcio qualquer. Tome calcitrã. Com calcitrã, você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos calcitrã. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Você dedicou noites, abriu mão dos finais de semana e até perdeu o namorado. E se você que fez o Enem perder o prazo de inscrição do Sisu, do ProUni e do Fies, além de perder a chance de definir o seu futuro, você vai perder noites de novo, vai perder finais de semana de novo, você vai perder até o namorado de novo. E perder o namorado de novo não dá, né? Não perca o prazo de inscrição e siga o caminho de oportunidades. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã há muito tempo. Calcitrã combate a osteoporose. E a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um calcio qualquer. É, tome calcitrã. Um calcitrã você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos calcitrã. Por isso, somos duros na queda. Hoje no Todo Seu. Tem José Armando Vanucci visitando os bastidores de um programa de TV dominical que você adora. Tem ainda um bate-papo sobre os direitos e conquistas das mulheres. E o musical com a cantora Sandra de Sá. Não, não, eu não consigo mais dormir. Passa a noite inteira acordada, perdidamente apaixonada. Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. É isso, o show na taça, gente. Atentado em centro de vacinação no Paquistão deixa 15 mortos. O ataque teria sido realizado pelo Talibã paquistanês. Um homem-bomba se explodiu num centro de vacinação contra a polio na cidade de Queta. Vários grupos islâmicos são contra a vacina. Eles sustentam que as campanhas de vacinação fazem parte de uma conspiração para esterilizar os muçulmanos. Paquistão e Afeganistão são os dois últimos países do mundo onde a poliomielite ainda é endêmica. E as tentativas de erradicar a doença são afetadas por ataques contra as equipes de vacinação. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque suicida ao consulado do Paquistão na cidade de Jalalabad, no Afeganistão. O homem-bomba detonou os explosivos na rua ao ser impedido de entrar na casa. Outros dois homens conseguiram entrar e foram mortos. Sete membros das forças de segurança também morreram no tiroteio. E o homem-bomba, que matou 10 pessoas em Istambul, tinha registro na Turquia, mas não era procurado pelas autoridades. Um jornal turco publicou o que seria a imagem do homem-bomba, capturada por uma câmera de circuito fechado de TV de um escritório de imigração em Istambul, uma semana antes do atentado. O homem seria um saudita, membro do Estado Islâmico, recém-chegado da Síria. O ministro do interior da Turquia confirmou que os agentes de imigração não o consideraram perigoso. Ele não fazia parte de nenhuma lista local ou internacional de suspeitos. A identificação do suicida foi feita com uma amostra de um dedo retirado do local da explosão. As vítimas são nove turistas alemães e um peruano. O ministro do interior da Alemanha disse em Istambul não haver indicações de que o terrorista escolheu os alemães como alvo. Depois do atentado, as autoridades turcas detiveram cerca de 70 pessoas em operações contra o Estado Islâmico em várias cidades. O Irã liberou dez marinheiros americanos que foram detidos ao entrar em águas de território iraniano por engano. Os dez marinheiros estavam em duas embarcações. Uma falha no sistema de navegação teria levado os barcos a invadir o território iraniano, no Golfo Pérsico. A guarda revolucionária de Teherã declarou que a ação não foi hostil ou com fins de espionagem. Os americanos pediram desculpas pelo incidente e os marinheiros foram levados para as águas internacionais. A saída foi confirmada pelo Pentágono. O Irã e as grandes potências se preparam para implementar o acordo nuclear assinado no ano passado em Viena. Jérôme Valk não é mais secretário-geral da FIFA. Ele foi demitido. O francês já estava afastado do cargo desde setembro do ano passado e era investigado pelo Comitê de Ética da FIFA. Valk é acusado de participar de um esquema de venda ilegal de ingressos para jogos da Copa do Mundo de 2014 realizada no Brasil. Ele teria embolsado cerca de dois milhões de euros no esquema. No lugar dele permanece o alemão Marcos Kattner, que já vinha cumprindo a função interinamente. Em 2014, Valk disse que o Brasil merecia um pontapé no traseiro por conta dos atrasos das obras do Mundial de 2014. Investigado por supostas irregularidades, Neymar é chamado para depor na Espanha. O atacante brasileiro responde na justiça por causa da investigação de ilegalidades na transferência dele para o Barcelona. Neymar e os pais terão que comparecer ao tribunal no dia 2 de fevereiro. Um dia antes, deverão depor os ex-presidentes do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro e Odílio Rodrigues. Rossepe Maria Bartolomeu, presidente do Barcelona e o antecessor dele, Sandro Rossell, também serão ouvidos. O pedido de audiência foi feito pelo juiz José de la Mata, do Tribunal Superior da Espanha. A investigação apura os crimes de fraude e corrupção na transferência do atacante do Santos para o Barcelona em 2013. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Bono, tudo seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, conheça a história de uma das maiores cantoras brasileiras em Elis de Voz e Alma. Assista agora, tudo seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.